play 4 fazendo muito barulho no cooler acelerado aqui ó está iniciando o jogo do fifa 18 então por enquanto ainda não está fazendo barulho está silencioso a hora que eu vou começar aqui o jogo então ele já começa a acelerar o cooler observe como está aumentando o barulho vou abaixar o volume da tv aqui então o que eu vou fazer eu vou abrir ele vou proceder uma limpeza e trocar a pasta térmica veja só o barulho vai cada vez mais aumentando o modelo antigo está no local aberto ventilado não tem nada obstruindo eu vou desligar ele aqui para vocês verem a diferença e olha só o silêncio que tá então vamos lá vamos desmontar ele vamos abrir fazer a limpeza e trocar a pasta térmica e aí 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 então antes de proceder a limpeza é você tem que saber se o seu play 4 não está mais na garantia tá ok e se você retirar os parafusos que ficam aqui atrás aonde fica o selinho você vai perder a garantia do seu console beleza e aí 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 então pessoal tá aqui ó o play 4 tá é depois que eu já realizei a limpeza e a troca da pasta térmica já tô iniciando ele aqui acabei de ligar agora eu vou colocar um jogo pesado aqui que é o FIFA 18 uma mídia física vou iniciar aqui então antes então antes na hora que já iniciar o jogo assim já começava a acelerar o cooler então agora vocês vão observar aí ó como que tá silencioso você não tem noção como é outra coisa é uma maravilha agora está aparecendo uma turbina de avião então agora está iniciando aqui o FIFA 18 é antes de realizar a limpeza e a troca da pasta térmica quando já iniciava assim ele já começava aquele barulhão aquela turbina agora já iniciou está aqui nos menus e ele está super hiper silencioso muito satisfeito aqui com o resultado está conectando na internet quem quiser adicionar aí ó jacksplay4 no lugar do A eu coloquei o número 4 aí jacksplay4 quem quiser adicionar aí pra fazer uma brincadeira eu não sou bom nesse jogo não mas eu dá pra brincar então veja só aí está super silencioso ó que maravilha então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado aí das dicas valiosas do resultado que está tendo aqui o Play 4 e fique com Deus eu espero vocês no próximo vídeo eu espero que vocês tenham gostado